Vamos lá? Vamos lá para o lado! Agora vai começar a ganhar uma carcaça. Moderar o treino entre um treino metabólico de força e hipertrofia para a gente poder botar uma massa muscular, entendeu? Vamos lá! Bom, o treinamento começou forte. Vocês viram aí o treinamento físico. Então, o Grace, se prepara, porque o bicho vai pegar geral. Vocês vão ver o dia a dia da volta do Grace Killer. Valeu! Vamos lá!